E nesta quarta-feira de cinzas, Três Lagoas amanheceu com o tempo nublado. Pois é, gente, em algumas áreas aqui de Três Lagoas estava até um chuvisquinho, mas tempo abafado, viu? Já estava registrando aí mínima de 24 graus e a máxima chega aos 36 graus. E agora no período da tarde, né, tem previsões de pancadas de chuva em áreas isoladas. Vamos saber como que está o tempo lá fora neste exato momento. Olha só, gente, quem fala que hoje amanhecemos com o tempo nublado, né? Hoje tudo fechado, por volta ali das 7, 8 horas da manhã e agora o tempo já abriu mais, né? Tem algumas nuvens no céu aqui de Três Lagoas, mas tem previsão de pancadas de chuva no final da tarde, né? E amanhã o dia permanece nublado aqui em Três Lagoas, com chuviscos a qualquer hora do dia, né? E agora nós vamos aqui para o nosso painel, porque não tem chuva apenas para Três Lagoas não, viu? Em algumas cidades aqui da região leste do Mato Grosso do Sul também. Olha só, Três Lagoas então amanhã, mínima de 25 e máxima de 34. Brasilândia, mínima de 25 e máxima de 34 também. Em Água Clara, por lá o tempo fica nublado na maior parte do dia, mínima de 24 graus e máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber por lá, ó, nublado também o tempo, mínima de 26 e máxima de 34. Olha, Aparecida do Tabuado já começa o dia na casa dos 26 graus, já começa calor, né? A gente pensa que o tempo está nublado assim, mas está bem abafado. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 35. Inocência, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Então essas são as previsões para amanhã, quinta-feira. Albert Silva é com você.